Olá, olá! Meu nome é Everton Oliveira, do Karatê Sem Fronteiras, Conaconfi e Empredigital. Hoje eu estou aqui para gravar esse podcast rapidamente. Bom, hoje um tema que eu gostaria de falar é de sucesso. Sucesso. Sucesso é uma coisa muito importante que todos nós almejamos a todo instante, em todas as instâncias da nossa vida. Mas qual é a chave para o sucesso? A chave para o sucesso, em primeiro lugar, é a mente positiva e ter claro seus objetivos e nunca, nunca mesmo desistir. Você tem que ter claro seus objetivos e traçar metas. Por mais difícil que possa parecer, os obstáculos intransponíveis que aparecem, Você tem que ter força de vontade, motivação e procurar jamais desistir, jamais desista. E sempre foque na solução e não nos problemas. Você é capaz. Não existe fracasso. Existem pessoas que desistem. Então, você tem que continuar confiante. E aonde que você tem que trabalhar em primeiro lugar? A sua mentalidade. Primeiro, proteja sua mente. Alimente-a com coisas positivas. Procure se espelhar e aprender com pessoas que já atingiram o que você quer atingir. Nada é impossível. Tudo é possível. Depende do quanto você acredita. As pessoas são o que elas acreditam ser. E o que você é? Então, tenha em mente que no começo, muita gente pode ser que não te apoie. E não fique chateado com isso. Porque depois que os resultados vêm, todo mundo quer te apoiar. Só que muitas vezes é só você que está visualizando aquela nova situação, nova imagem. Então, sinta você já tendo sucesso. E procure não ficar acomodado. Procure aprender uma coisa por dia. Por mais difícil que possa parecer. E tenha muita coisa para fazer. Se esse for o seu caso. Escolha matar um leão de cada vez. Faça uma pequena coisa de cada vez. Mantenha o foco. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo como multitarefa. Não dá muito resultado. E o seu objetivo pode ser que você consiga a curto prazo. Mas, geralmente, você tem que se dedicar no longo prazo. Muita gente se decepciona porque, às vezes, não consegue o resultado imediato. Mas, tudo é fruto de dedicação. Tudo é fruto. A partir do momento que você começa a mentalizar. Você começa a dar o primeiro passo em prol do seu objetivo. Mas, não significa que amanhã todos os seus objetivos serão realizados. Porque também vai depender de você e das suas ações. Então, começa a nutrir. Começa a ficar nessa sintonia de vibração. Vai aparecer coisas que você não vai gostar. Você vai falar, mas eu não pedi isso. Não importa. Vai lá e vença. Se parecer uma coisa, um obstáculo impossível. Continue mentalizando. Continue se esforçando. Que as oportunidades aparecerão. Então, você tem que ser um visionário. E enxergar as oportunidades. Bom. Você pode ter sucesso na sua vida pessoal. Na sua vida profissional. Na sua vida pessoal. Estar nos seus relacionamentos. Na sua religiosidade. Como que você é feliz. Se você faz as coisas que ama. Está rodeado das pessoas que ama. E na vida profissional. O seu trabalho tem que ir de encontro com a sua missão de vida. E se você tem que amar o que você faz. Não necessariamente você tem que fazer só o que ama. Mas amar o que você faz. Então. Procure. Estar rodeado de pessoas. De pessoas que você possa se espelhar. Mas se você não conhece ninguém. Acha que está intransponível. Leia alguns livros na área. Procure se desenvolver. Como pessoa. Procure ser uma pessoa melhor. Outra coisa. Será que você está agindo como deveria agir? Comece a agir igual a pessoa que você quer ser. Esse é o primeiro passo que você tem que dar. Além de alimentar. A sua mente. Porque isso vai exigir que você alimente sua mente. Comece a agir como a pessoa que você quer ser. Bom. Esse podcast vai terminando por aqui. Vou deixar ele aqui disponível gratuitamente no YouTube. Se você gostou. Clique aí em gostei. Se não gostou. Clique em não gostei. Deixe um comentário. É importante eu saber. Qual é a sua opinião sobre o mesmo. E. Eu vou ler todos os comentários. Na medida do possível. Esse é um canal recente ainda. Espero que essa mensagem possa te ajudar. E vou pedir um favor. Se inscreva no meu canal. E compartilhe com seus amigos. Então. Até o próximo podcast. Até mais. Tenha uma ótima semana. Tchau. Tchau.